Eu recebi agora há pouco um vídeo de uma amiga, Márcia Caetano, que é psicanalista, e ela me manda um vídeo que é uma cena curta, onde há um grupo dentro do metrô que começa a gritar, cuidado, bicharada, bicharada, cuidado, Bolsonaro vai matar viado, e aí o grupo vai crescendo, vai crescendo, o refrão vai crescendo, e ela me manda isso, assustada, e isso também me assusta, porque isso é exatamente aquilo que a gente vinha dizendo que não poderia acontecer, que é o fácil, quer dizer, a montagem do fascismo, o fácil é exatamente isso, são grupos que vão incentivados por um clima favorável, eles vão se aglutinando e vão tendo manifestações ilegais, mas como eles estão em muito, em um clima de euforia, e em princípio não atacando ninguém, eles vão proliferando e vão ganhando legitimidade e vão destruindo a legalidade do país até o momento que já não tem mais volta, porque eles estão claramente desconsiderando que estão cometendo um crime. Foi assim no nazismo, é assim no nazismo, foi assim no nazifascismo, é assim que o fascismo funciona, daí o nome fascismo, são pequenos grupos que vão se tornando grandes grupos e vão agindo de forma paramilitar. Então, como a população reage a isso? Ela sempre reage da mesma forma, ela passa, vê aquele grupo, ela fica quieta porque ela diz assim, eu não pertenço à aquela minoria que eles vão atacar ou dizem que vão atacar ou estão ridicularizando, não pertenço. O cara passa ali, eu não sou viado, sou homossexual, eles estão falando para outro grupo, para outras pessoas. O problema é que o fascismo, quando discrimina um grupo, ele está discriminando todos, porque ele vai fazer a transição, ele vai chamar aquele desejo de você encontrar a sua vontade de higienizar a sociedade e limpar a sociedade dos grupos que você não gosta. E todo mundo tem um grupo que ele não gosta. Todo mundo tem um grupo que ele fala, não, eu não tenho preconceito, mas aquele pessoal ali é chato, aqueles coreanos ali, eles vendem umas coisas estragadas, aqueles chineses ali, não tem nada contra negro, mas aqueles negros que vieram do Haiti, e assim quando você vê, você percebe que você tem sim uma minoria, às vezes você pertence a uma minoria, mas você não tem raiva de outra minoria, mas você está na boa. você é chamado para compartilhar do ódio quando esses grupos fascistas começam a se manifestar claramente. E você é chamado para participar do ódio, e você é chamado também para ser objeto do ódio, porque você também pertence a alguma minoria em algum momento. Tem muita gente que acha, ah, não somos sexual, aí está andando com o filho na paulista, como já aconteceu várias vezes, dá um beijo no filho e é atacado por grupo de pessoas. assim, é assim que o fascismo é autofágico, ele não é a luta de um grupo, os fascistas, contra outros, ele é autofágico porque ele distribui o ódio, ele chama para o ódio, até mesmo as minorias que estão sob o ódio, ele dissemina essa prática. E como que ocorre isso? Ocorre sempre quando uma liderança política nazifascista, como o caso do Bolsonaro, toma a frente. Ele cria um clima de semi-legalidade para essas atitudes que são completamente ilegais. ele não está punindo, ele nem presidente é, mas ele anuncia que ele é simpático a isso e que, portanto, liberou geral. Os instintos estão soltos. Pode odiar aqueles que você nunca teve coragem de dizer que odiava. E a sociedade vai se corroendo com isso. Vai se corroendo com isso. E só há um jeito da sociedade se unificar de novo quando ela se corrói com isso. É a guerra. Você tem que escolher um inimigo externo, provocar uma guerra, para que a sociedade se una novamente em torno disso. Isso foi o que o Hitler fez. Quer dizer, os grupos nazifascistas começaram a devorar a sociedade. Então, se escolheu a guerra. Não estou dizendo que a causa da Segunda Guerra Mundial é isso. As causas são econômicas e várias outras. Mas a escolha da guerra permanente é a única saída para que você tenha a união da população de novo. Porque o ódio vai corroendo todas as partes. É claro que no nazifascismo os judeus foram escolhidos principalmente também para o ódio interno. Mas não pense que foi só. Também os homossexuais, também as pessoas com deficiência. E assim foi. Também vários grupos de estrangeiros. Esse ódio disseminado pelo fascismo, ele é um ódio direcionado a minorias. Mas ele extrapola isso. Porque ele contamina você no sentido de que você não vê mais barreiras legais para não odiar. Ele extravasa os piores instintos que nós temos. E é exatamente isso que nós estamos vendo na sociedade brasileira. Nós estamos vendo as pessoas comemorarem a maldade. Elas estão comemorando a maldade. Elas estão com um sentimento altamente libertador. Sabe? Altamente libertador. Começa, às vezes, muito fraquinho. Começa você lendo o Pondê, que ele incentiva o ódio contra as esquerdas. Ou o Olavo de Carvalho, que incentiva o ódio contra tudo. E você vai se liberando, se libertando. Você fala, nossa, como eu estava reprimido. Eu estava reprimido por esse politicamente correto. Eu estava reprimido por pessoas que ficam me dizendo que eu tenho que ser bom. Eu não quero. Eu quero me libertar. E essa sensação de que você, podendo fazer o errado, se libertou, te dá um grande conforto. Depois você passa para o segundo momento. Já não é mais só ler o Pondê ou só ler o Olavo de Carvalho. Já é sair da barbárie semi-intelectual para a barbárie efetiva, de rua. Você encontra um grupo desses gritando. E você fala, não vou participar. Mas como isso me dá uma felicidade? Porque eu me identifico com eles. Eles estão podendo odiar. Nada os segura. A polícia não os segura. Eles estão podendo odiar. Você passa para um terceiro momento. Que é um momento onde você vê um grupo desses batendo numa pessoa. E você não participa. Mas você sente um enorme prazer. Um prazer que você não sabe explicar. E depois o quarto momento. Onde você vê um grupo batendo numa pessoa de uma minoria. E você participa. Você vai lá e dá um cascudo. Mais ou menos como naquelas brigas de futebol. Você não queria bater no juiz. Mas no bolo você foi lá e deu um cascudo no juiz. E foi o cascudo que matou. Foi o seu cascudo que matou. Mas você dilui a sua consciência de culpa. Você se libertou. O fascismo te libertou. Você agora pode não querer mais um mundo melhor. Você pode querer um mundo pior. Os babacas, os bonzinhos. Você está livre deles. E você comemora esse poder. Você pode chegar numa placa de rua com o nome da Marielle e rasgar na frente de todo mundo. Você é o adolescente rebelde. Que pode fazer o mal na frente do pai e da mãe. Dizer estou com o saco cheio de vocês. Vocês sempre me puseram dentro da legalidade. Isso está me sufocando. Porque o que está sufocando mesmo você é a modernidade em geral. Você não está conseguindo conviver com a civilização. Você não está conseguindo conviver com as exigências de um mundo civilizado. Então você rompe. Você grita. Você encontra lá no presidente ou futuro presidente ou líder. Como foi o Hitler. Como foi o Mussolini. Como é o Bolsonaro. Aquele cara que está liberando a sociedade para você. Está trazendo você para curtir os seus instintos. No começo você fala. Ah não. Fui lá. Vi aquele negócio de matar a viada. É tudo brincadeira. É tudo brincadeira. É gozação. Querem me reprimir. Querem me reprimir. Não vão me reprimir mais. Esse negócio de politicamente correto não vai me pegar mais não. Eu agora sou livre. Esse é o primeiro momento. Segundo momento você vê que você não é livre. Que você. Depois de todos esses processos. Quando você se integra ao nazifascismo. Você vê que foi você. Você caiu na pior prisão. Porque você levou toda a sociedade para a pior prisão. Que é a sociedade sem lei. E aí vem a mão. Vem a mão do próprio ditador que você idolatrava. Para controlar você. Para botar você de coturno dando continência. Porque aí só essa força pode te controlar. Questão da arma assim também. Por que que disseram que você não pode comprar uma arma? Você é livre. Você pode comprar uma arma. Aí você fala. Sou livre. Posso comprar uma arma. Quem é que vai ser o intelectualzinho. O bonzinho. O cristãozinho que vai dizer que eu não posso comprar uma arma. Vou comprar assim para matar bandido. Você fica macho. Aquele pipizinho pequeno seu cresce. Aí você compra uma arma. Você se libertou do politicamente correto. Você se libertou da moral cristã. Você se libertou de todas as amarras da sociedade. Você tem a sua arma. E aí? Você vai conseguir se defender? Claro que não. É uma ilusão que você vai se defender. Porque o bandido tem a iniciativa. Mas você agora tem uma arma para matar. Porque agora você também virou bandido. Você vai acordar muito tarde. E quando você acordar. Você vai acordar com a polícia do próprio Bolsonaro batendo na sua porta. Para recolher a sua arma. Porque não interessa mais aquela propaganda de liberdade. Até porque aquilo não era a liberdade. Essa é a história do nazifascismo. Essa é a história que nós estamos vivendo. Essa é a história do bolsonarismo. Que é talvez a pior fase que a nossa sociedade já passou. É a pior. E junto disso. Vem a perda dos direitos trabalhistas. Porque a perda dos direitos trabalhistas. É uma forma de enfraquecer o indivíduo. Enfraquecer o individualismo. E trazer você para o fácil. Você fica à mercê de não ter mais direitos. Então você cai na mão dos grupos. É como quando você perde a segurança pública. E você cai na mão das milícias. É a mesma coisa. Você perde os direitos individuais. Os que são direitos trabalhistas principalmente. E você vai cair na mão dos grupos que estão próximos ao poder. Você fica devedor. Você cai na mão da milícia bolsonarista. Mas você se acha livre. Porque você está livre do poder da civilização. Você está podendo ser bárbaro. No sentido literal da palavra. São tempos difíceis, gente. O fascismo está batendo na porta. E aí E aí E aí